E aí galera suave começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal para vocês e sejam todos bem-vindos a mais uma nova atualização bom pessoal o FLPET lançou aí a sua atualização de outubro e eu vou estar mostrando tudo para vocês nesse vídeo aqui tá então se possível vocês deixarem um gostei para estar ajudando se vocês é novo por aqui se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações assim quando que eu lançar sempre um vídeo novo YouTube vai estar te notificando fechou então bora que bora manos ontem quando que eu fui baixar esse patch né eu descobri que ele é 14 gigas e uns quebrados né e cara eu mano foi um troll para mim tá ligado foi uma pegadinha porque óbvio eu não sabia né aí eu tive que colocar de novo em dois pendrive aí não dá filipão aí não dá lembrando pessoal que deu 14 gigas pelo fato das pastas opcionais aonde que escolhi um narrador um placar menu músicas e etc era para ter falado esse detalhe em vídeo né pessoal mas de fato o FL é 11 gigas né mas igual falei pelo fato das pastas opcionais opcionais o pet ele ficou aí é grande né pessoal então é isso é nóis agora continua aí com o vídeo que tá top então sossegado manos vamos iniciar aqui essa bagaça logo certo esse pet aqui ele é pago ele é VIP beleza eu vou deixar aqui os novos contatos do criador é o WhatsApp não é só WhatsApp mesmo né aí tem um Facebook tem um Instagram tá tudo aí embaixo na descrição tá certo bom eu vi que muita gente curtiu o vídeo que eu fiz do no FIFA 22 aqui no canal né podem ficar tranquilos que eu já tenho uma gameplay nova desse pet é com mais informações como que você pode estar adquirindo e muito mais a versão que que vai sair agora né é a versão paga mas depois vai sair uma versão totalmente gratuita mano e o jogo tá muito bonito rapaziada tá muito lindo o jogo velho os cara realmente capricharam né e vai sair daqui a uns dias no canal certo essa gameplay comentada beleza Fifi é monstro ainda vive cara na antiga geração e tá aí FL pet de outubro agora aqui bora aqui bora iniciar beleza bom e também é eu lancei um vídeo recentemente aqui no canal né que eu comparei o Xbox né com o PS4 em questão do eFootball né que foi um jogo novo que a Konami lançou que todo mundo sabe que lançou e que foi um fiasco mas o intuito daquele vídeo foi para mostrar como que seria o eFootball sendo lançado no Xbox no dia de hoje é como que seria eu falo em questão de menu animação né cena de entrada né a cutscene no final né entrevistando o jogador certo como que seria né e também eu fiz né mano foi uma montagem mais uma comparação e infelizmente ninguém entendeu o intuito daquele vídeo daquele vídeo né começou a comentar coisa que não sabe né mas no finalzinho do vídeo eu acabei explicando o intuito do vídeo né sim se realmente eu postasse sem eu ter dado alguma explicação realmente ficaria muito mais confuso mas no final do vídeo eu expliquei né mas é bem difícil o pessoal nos dias de hoje eu tô aqui no canal e outros os canais que eu que eu acompanho os inscritos né mano assistir até o final para saber do conteúdo não assiste já vai comentando coisa que não sabe isso é foda pessoal né isso é muito complicado lá um produtor de conteúdo é ficar sabendo disso né mano isso é muito chato muito chato mesmo certo então vamos lá é óbvio que ninguém é obrigado assistir até o final mas não se fosse se não for para assistir não comenta nada tá ligado então né se for comentar algo comente algo sobre o vídeo né e tenha certeza daquilo tenha certeza daquilo é igual é tutorial que eu posto aqui no canal eu falo que pega em todas as versões do xbox e vem comentário né nem assiste o vídeo e fala pega para rgh e eu falo isso em um minuto do vídeo e um minuto no vídeo de tutorial acabo dando todas as informações e acaba tendo comentário desnecessário e infelizmente muita gente não sei se é uma geração tiktok que tá aparecendo agora algo do tipo mas tá bem chatinho tá bem chato mesmo tá mas para que entender o intuito do vídeo para quem assistiu até o final cara eu te agradeço muito porque o vídeo deu um mega de um trabalho para fazer para editar para entregar um conteúdo bem legal no dia infelizmente muita gente muita gente não quer assistir o vídeo até o final não quer entender e quer comentar algo que não sabe né mas enfim bora para frente né eu não vou acabar com esse estilo de edição e é de vídeo eu vou eu vou continuar ainda mais né a trazer esse tipo de comparação igual que eu sempre fiz no fifa de xbox também sempre fiz acabei fazendo no pés e não me arrependi ainda vou continuar assim tá então bora aqui para o conteúdo do vídeo né do assunto do fl pet né menu completamente novo bem show né bem original aí porque não vi nem em nenhum pet tá então lá mostrar as transferências pessoal tem novos uniformes tá tanto aí do corintias é que é roxo se eu não me engano acho que é roxo com dourado alguma coisa assim tem um novo uniforme do grêmio também mantém muita coisa nova tá é bem atualizado de outubro é 100% mesmo né eles realmente trabalharam bastante nessa atualização tá certo bom aqui no ano na primeira ligue já tem um novo emblema né é não rom por racismo né diga não a racismo enfim então vamos ver aqui já ou se já está com o lucaco eu sempre gosto de tá sempre é ressaltando para vocês as transferências né pessoal mesmo que sendo mesmo vocês já sabendo que aqui né já tem tal jogador no time tá aí o jorginho né show james o lucaco aí ó esse mano esse aqui é o novo gráfico né porque é o seguinte para quem for comprar esse pet aqui vai ter uma pasta chamado assim ó gráfico ps4 gráfico ps4 eu baixei e coloquei dentro do jogo olha só como que tá o gráfico pessoal como que tá é uma pressa aqui é a resolução é as cores é muito mais forte né óbvio não é realmente gráfico de ps4 é ps4 e aqui tá vendo aqui na camisa pessoal tem o emblema da primeira ligue né e embaixo tá e é escrito sobre o racismo também é que eu tô vendo aqui que acabei de perceber é o harbert monstro joga demais esse cara aqui joga muito pra quem tá jogando master league aí ó uma dica forte cara contrate vai valer a pena ele e o policite é monstro também mas cadê o o renner acho que é aqui tá vendo aqui ó renner esse aqui também é brabo aí pra quem quiser né e tá aí com a sua face idêntica igual do fifa idêntica idêntica tá ligado é isso aí chelsea 100% atualizado né mano eu tô pensando seriamente comprar esse uniforme do chelsea esse primeiro é com a lista é amarela né a última eu não curti não achei da hora mas essa é bem legal legal aí pra tá adquirindo tá certo bom deixa eu ver aqui como tá o o gerson e aí ó show é da hora né pessoal tem o pai aí é sumido e agora né mostrar aqui o psg cadê cadê de maria e aí e aí e aí o sérgio ramos mano o sérgio ramos no último pet que eu trouxe tá muito melhor nossa isso aqui tá legal tá mas o último pet tá insano insano e aí e aí e que me melhor amigo de mbappé e aí e aí cara e aí e aí depois de tomado várias cachaça a cara tá com a cara inchada em ms diminui a bebida aí pai e diminui as revoada aí meu parceiro e aí e aí caralho bom aqui na liga o ano já está acho que já mostrei que eu tinha para mostrar vamos aqui na série a pessoal porque e aí eu vou mostrar aqui no inter de milagre deixa eu ver aqui como que tá a pegada ó vidal aí ó uniforme lindo demais meu deus mano hoje eu não sou cara muito fã em camisa de time cara sabe ainda vou fazer um vídeo sobre isso mostrar as camisas que eu tenho eu já mostrei em vídeo não mudou muita coisa mas cara tem uma paixão em camisa de time eu sempre quis ter era o meu sonho ter camisa de time né mas na época era muito caro não ainda é caro pra cacete é 250 278 300 conto né vai aumentando a a cada camisa estilo a temporada né vai aí é mudando o preço né vocês já estão ligados e mano eu sempre tive esse sonho de ter uma camisa realmente original tá ligado não falso não tailandesa original mesmo mano lá tipo ir na centauro pegar a camisa mesmo comprar na época não tinha né né essa essa condição né rapaziada não tinha mesmo é quando que eu acabei tendo essa condição de pegar a camisa realmente original nossa mano foi um bagulho muito foda pra mim tá ligado depois eu comecei a comprar mais comprar mais original tipo a centauro hoje é a minha segunda casa sabe rapaziada mano olhava a camisa de time assim é tanto na rua em jogo mesmo e fala nossa mano que foda mas será que eu nunca botei uma camisa dessa mano tá ligado mano aí depois do tempo é igual falei passou comecei a ter condição e comecei a comprar as camisas tá ligado e aí eu falei mano eu tenho um tempo de um tempo vai chegar no tempo vai chegar no tempo vai chegar no momento certo vai chegar para ter essa camisa de time certo mas enfim vamos voltar aqui é ver como tá aqui o juventus eu vou contar de balinha aqui é sumido de balinha nos vídeos Arthur show o cario jorge que tá bugado ainda está bugado é porque o felipe o criador tava mexendo nessa face ontem cara aí ele falou é até vou sair pra baixar o arquivo né de novo pra corrigir né mas eu acho que não conseguiu achar a face dele mas é isso é o de menos né pessoal depois ele lança a correção e você já vai poder estar baixando tá pra pra quem for adquirir esse pet aqui tá bom não é o fim do mundo daí o Kim né o Morata também isso os gráficos estão sensacionais a realidade é essa cara estão incríveis e o Bonucci e também bom na série A vou mostrar aqui o Milan agora vai os principais times aí de cada liga eu vou estar mostrando aqui em vídeo tá fazer um vídeo completasso para vocês esse vídeo aqui vai demorar muito né mas é isso né pega aquela pipoquinha aquele lanche né mano e partiu né é o único jeito também né é o único jeito pô se acalmode aí no seu sofá sua cama é o é o é o é o 34 anos o cara é um bichinho é alto em mano um metro e noventa e dois tá preula e tá aí com seu novo uniforme show de bola bom aqui na série tá ok não vou mostrar Lásio porque não há o que mostrar Lásio deixa eu ver aqui pessoal é mano queria mostrar um time pessoal mas enfim nossa mano a primeira Liga nossa só mostrei o Chelsea mas tem o Liverpool tem o City mano ixi eu tô chapando demais deixa eu mostrar aqui o United aqui né tô chapando muito pessoal que loucura já tá aqui o Bruno Fernandes né tudo ok Greenwood Cavani show Martial Sancho tá muito idêntico né mano idêntico demais velho e o Cristiano Ronaldo nossa olha essa face dele mano que isso cara nova face do Cristiano Ronaldo que coisa foda velho muito melhor do que futebol muito melhor disparado nossa mano disparado velho que loucura mano que loucura agora o cachorro começa a latir miserável ó olha isso aí com L bigodão deixa eu ver aqui como tá o Salah aí Firmino show Mané boa o Flavinho o Flavinho beleza 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 os principais jogadores também também deixa eu ver como tá o Leicester aqui pessoal só pra tá vendo alguns jogadores só né tá aí com essa nova camisa também né aí o Vard monstro monstro tá dando muito trabalho trabalho no Fifinha na pele todo mundo um trabalho miserável vamos ver aqui o Gabriel Jesus ver como tá ele e da hora bem idêntico mesmo cara o Fernandinho o Sterling o que o foda hein o João Cancelo o o Aldebrune aqui boa Maris a Samara Aldebrune cara o show show demais bom eu acho que agora eu realmente eu não esqueci de nada né cara porque tô passando aqui e tô esquecendo de altos times altos jogadores pra tá mostrando velho deixa eu ver como tá aqui o Arsenal Lacazette olha Alba monstro com novo corte beleza lendo aí também né o goleirão cadê o não tem o saca cadê o tem aqui ó joga muito hein 20 anos e joga demais o brabo vamos aqui na La Liga é mostrar aqui como tá Atlético de Madre cadê o cadê o grismo aí com seu novo corte e o Soares o polêmico Soares Soares que fez eu vou lá no Barcelona né e fiz aquela comemoração né é bem feito né mano ainda bem que ele fez né miserável cara lá do Barcelona esqueceu o nome é Coimã esqueceu o nome coloca aí pra mim no comentário é é foda né o que fez com Soares é cara o que fez também nos treinos também que foi divulgado mano mereceu miserável mano miserável e trocou o Soares pelo Brian White mano tá de brincadeira mano tá de sacanagem comigo mano tá de sacanagem comigo tá ligado trocou o Soares pra porra de Brian White não dá mano não dá mano quando que eu vi isso pela primeira vez eu não acreditei mano que isso aconteceu mano ai meu Deus e estamos aqui aonde no Barcelona né pai a gente sempre volta Agueiro olha aí ó o sucessor de Soares o Sofate aí também Dembemito ao de pai de pai ou de pai beleza deixa eu voltar aqui bom essa nota show também bem feito bora vir contar aqui o Real Madrid pessoal uma review completa pra vocês tá certo esse vídeo vai demorar muito é B o Courtois Marcelo é tão um pouquinho um bugado né uniforme aqui mas beleza Tony Cross Crossmito temos também o Benzemito Rodrigo Vinicius Junior também né Mendy Hazard e o Camavinga também aí monstro beleza é bom pessoal agora vou mostrar também a nova face do Haaland beleza cadê ele aí ó tem ainda sua nova face né deixa eu ver ah não não dá pra não dá pra ver de perto porque eu tô em transferências né se não é mostrar a aparência dele de mais perto o Royce também bom pessoal vou mostrar aqui mais um time aqui pra vocês tá aí depois vamos fazer apenas uma partidinha beleza porque como que o vídeo ficou longo até aqui só mostrando as transferências as faces né então eu vou tá fazendo só um joguinho um joguinho aqui nesse vídeo beleza e tá aí o Claudinho né com a nova face né cadê o Malcom também é o Malcom aí ó é isso aí agora pessoal bora jogar porque eu já mostrei aqui de tudo aqui praticamente né é os principais times é tá ok pessoal tá ok beleza o PS tá vindo aí bem atualizado tá valendo muito a pena você está adquirindo tá certo rapaziada tem novas ligas aqui também né as ligas que vocês já conhecem né pessoal tem a série B aqui né é bom o campeonato brasileiro eu vou tá fazendo uma review só amanhã aqui no canal tá certo não vou mostrar nada aqui então amanhã aqui no canal vai sair essa review fechou então é isso pessoal bora jogar então já volto aí então vamos lá pessoal geralmente eu tô escolhendo muito United né escolhi o Chelsea recentemente é Real Madrid então mano eu quero escolher um time diferente eu já tava escolhendo o PSG ai cara eu escolhi o o Bayern vai contra o o Borussia Dortmund é foda né mano é foda vamos lá pessoal nível de jogo profissional 5 minutinhos bom tem 51 novas bolas incluindo a nova da Premier League tem da Libertadores da Copa América da Nike Adidas da Copa do Mundo da Euro da UEFA Champions tem da tem aí da Champions League certo da Europa League do PS21 da FA Cup da Serie A Team tá bom desliga Liga 1 né show bom eu vou escolher do eFootball mesmo né que eu curto mais e bom pessoal aqui tem 43 estádios mas eu quis escolher estádios europeus tá você adquirindo esse patch aqui vai ter duas opções estádios brasileiros ou estádios europeus tá não tem misto beleza eu não sei o porquê mas enfim vai 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 aqui mesmo de boa tá aí os uniformes cada eita isso aí rapaziada esse preto com dourado é muito bonito velho muito bonito ó e tem um novo cara que legal né show show cara então vou escolher ele e e e e e e e e vamos de novo os uniformes então escalação aparentemente não vou mudar em nada e e e e e e e tá certo então vamos lá e nesta tela de carregamento eu lembro todos vocês deixarem o seu curtir o seu gostei aqui abaixo para estar fortalecendo o nosso canal se vocês é novo por aqui pode paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não está inscrito garotinho aproveita se inscreve aí abaixo né e do lado ative o sininho das notificações assim quando eu lançar sempre um vídeo novo um pet pago um pet gratuito youtube vai estar te notificando beleza é pet grátis eu tenho aí dois três ainda para estar postando neste mês de dia de outubro então acalme-se que a hora vai chegar beleza então come show vamos lá rapaziada mano o que eu acho foda deixa eu aumentar aqui um pouquinho a televisão aqui rapaziada mano é as placas de publicidade né eu poderia fazer aqui um clássico United contra o Chelsea e iria aparecer as placas de publicidade igual que aparece na vida real tá ligado isso para mim é muito foda as ligas estarem totalmente licenciadas no pet sabe rapaziada toma aí ó já toma já toma já toma já toma já toma esperto olha o meu uniforme aí ó nossa que foda tá mano sabe rapaziada sabe rapaziada e tem tipo é as intros você pode tá colocando mais atual ainda é vamos supor você tá jogando a liga one que loucura tá jogando a liga one né com o PSG aí você pode estar indo nas pastas tá colocando os replays da liga na liga one intro sabe para ficar mais perfeito ainda mano isso mano é incrível demais isso é louco mano isso no pet mano no FIFA mano eu gosto demais mano jogar uma liga 100% licenciada com tudo que tem direito cara nossa não tem coisa melhor cara não tem coisa melhor mesmo cara nossa mano é muito foda você entrar realmente na competição né mano é o clima a imersão na torcida cara é um bagulho de louco e aqui nos pets tem né mano isso que é incrível coloca aí no comentário se vocês concordam comigo vamos lá rapaziada e esse placar aqui é novo né rapaziada esse placar aqui eu tô regravando essa parte porque não tinha pegado esse placar aqui então eu tive que ir lá no Orison colocar de novo ai não pegou toma ai ó ai eu recoloquei ai finalmente pegou né na primeira gravação era Atlético de Madrid contra o Barcelona mano tá ligado ai 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 tava com o placar roxo com azul entendeu entendeu mas eu decidi colocar isso aqui que é mais atual né grande chance pra finalizar por muito pouco Boa Kimes é um jogador que ta com fardo de gol sempre em dia se der a oportunidade ele vai lá e bate Royce Deixa eu ver uma coisa pessoal A face nova do Haaland Olha o uniforme Show Tem mais detalhes aí pra vocês A barba verde É isso mesmo Davis Ou tá bugado Não sei Arroz Olha o Haaland aí Com o seu novo corte Da hora né manos Muito foda Bom primeiro tempo do time Que se mantém à frente do adversário Que categoria no passe Tchau Agora sem jogando Bora Agora essa né Corre pai Corre Mano Do par É pro homem Não conseguiu acertar de cabeça E acabou No primeiro tempo 1 pro Bayern 0 Pro Borussia Dortmund Estamos jogando bem Jogo em alto nível Alto nível Vamos lá aqui Pro segundo tempo Vamos fazer a boa agora Vamos fazer a boa E a bola rola Coloquei a nação do Minuto Leite né Pra dar aquela combinada Com o futebol né Tudo certinho Mas você pode estar escolhendo Qualquer nação que você quiser Tel José Kleber Machado Galvão Buenoro Haaland Tchau Boa briga Aí não dá Ah que isso O chat Vem com o Sané Já manda pro Lewandowski Lewandowski Aí você Lewandowski Já deixou no chão Vamos ter colocado Daí Lewandowski A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil Se segurar desse jeito Ah deixou no chão Lindamente Na corrida Tentou Chutar de longe Mas Colocadinho Mas Não foi eficaz Não Conseguiu um ótimo resultado Não bateu bem na bola Já veio com Haaland Marcou Rois Eita Witzel Rois Guerreiro Vai tentar o cruzamento Guerreiro Vai tentar o cruzamento Tentou Conseguiu É dele É dele É do Haaland Lewandowski Lewandowski E Haaland Marcou Essa partida Que Insano Já revertou Revertou pro Sané Que isso Que isso Cara Que isso Tá arrebentando A canela É foda Ah Não Isso que é Me cumprimentar Olha isso Olha a chegada Tá de brincadeira Juiz Cadê o Amarelinho Não tem Vou fazer daqui Meu primeiro gol De falta Vai sair Aqui Ó Hmm Foi Fraquinho Demais Nossa Que isso Meu Leandowski Que chapela É esse Que chapela É esse Boa Boa Andou pro Lewandowski Que chute Conseguiu perder O jogo é tão nervoso Que vai ver Que por isso Que ele perdeu Esse gol Que ele não Aventaria Meu Deus Deixou cair É isso Boa Deixou cair Vé Já aperta Pra chutar Porque é caixa Não tem jeito Não tem jeito Deixou a bola Cair Ó Ó Do cruzamento Deixa a bola cair Toma Ai carai Essa foi na medida Pessoal Certinho Isso aí Já fez As três alterações Alô Roy Estamos juntos Jogou demais Só que não Só que não Só que não Meu parceiro Só que não Tá Boa Agora foi Foi falta Foi falta Eu admito Eu admito Que foi falta Olha isso Chega da forte Vamos lá 87 do segundo tempo Já tá finalizando aqui Essa partida Maravilhosa Quero mais um golzinho Ó Que tapa Quase um Chegou na bola Nossa Isso cara Mas Eu vou estar finalizando Esse vídeo Já por aqui Espero que todos Tenham gostado De mais Uma atualização Aqui no canal Tá Se vocês gostaram Desse vídeo Desse patch Deixa um like Deixa um gostei Aqui abaixo Muito importante Lembrar Sempre De vocês Porque isso Ajuda muito O nosso canal Tá certo Se vocês É novo Pra que se inscreve Ative o sininho Compartilha Esse vídeo Com um amigo Seu Né É E também Igual falei Pet grátis Tá chegando Demorou Então É isso Eu espero Ver você Num próximo vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal Oficial Sobre a antiga Geração De consoles Aquele forte abraço E falou E os contatos Pra adquirir Esse patch Lembrando Aqui embaixo Na descrição Os novos contatos Do criador Beleza É isso E amanhã Review Dos times brasileiros Hein É nóis Tamo junto Fui Tchau